Pobre daquele Vou dar coceiros Que façam de mim como espelho Gostei e sofri Perdi tanto tempo Estou acabado Você me iludiu Mas de vingança Não vou deixar Que engane a mais ninguém Vou até pregar avisos Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Música Vou até pregar avisos Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Música Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Música Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Música 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 Música